Caio Teixeira Heitor De Paula Tudo bem com você? Nossa, que coisa bonita Obrigado Você mesmo Eu imagino que você estava fã de mim A gente está dando uma olhada aqui Olha o pinguino Em Gravity Ghost É um jogo que saiu faz pouco tempo no Steam É um jogo independente Você jogou já um pouco, né? Você falou até que passou desse ponto aqui que eu estou Sim, você já claramente jogou melhor que eu Por que? Ah, eu não me dou bem com os controles desse jogo É um jogo super simples Mas é um jogo bem legal, né? O que você tem achado? Eu tenho achado divertido também A mecânica dele me agrada E é bonito E eu gosto bastante da trilha sonora dele também Apesar de ser meio que uma música só É, ela só muda um pouquinho o ritmo e tal Esse jogo basicamente consiste de você Como essa garotinha Navegar de planetóide em planetóide Tentando pegar uma estrela, né? Dentro dessas fases Ah, está o alçado do animal que eu acabei de resgatar Está ali mais para frente É... Tentar pegar uma estrela nessas fases Aí que o desafio dele Como ele funciona É que ele acaba sendo uma espécie de Super Mario Galaxy 2D Eu acho que a gente pode dizer Porque quando você salta A gravidade do planeta mais próximo Vai começar a influenciar sobre você E mudar a sua trajetória Ah, o que ele tem de interessante É que você começa a encontrar, né? Vários planetinhas com propriedades diferentes Esse aqui que eu estou em cima agora Por exemplo, é de gelo Então eu escorrego nele quando eu ando Esse outro aqui, como ficou claro É... Desde que você chegue com impacto suficiente nele Você o quebra, né? Quando você o atinge E o que dá para fazer aqui para ajudar Você pega uns poderes, né? No decorrer da aventura E eu peguei esse diamante até o momento Que eu... Eu faço com que minha trajetória vá direto para o planeta Que me está atraindo mais, né? É, que na verdade você também pode usar isso Que é como se fosse colocar uma massa De fato no seu personagem Você pode usar para fazer movimentos maiores Com... Graças ao efeito estilingue Ah, tá Se você usa meio que na tangente, assim É, se você dá só um gászinho com ela E aí solta o poder Ela só dá uma estilingada na órbita de algum dos planetóides Você chegou a pegar outro poder já? Sim Você vai pegar ele agora, tá vendo? Aquele da água ali É, você vai pegar dois Você vai pegar os dois Você vai pegar o cristalzinho e a água O cristalzinho te faz planar Ele é o oposto da... Do que você já tem Aliás, esse é o planeta que eu mais gosto, tá? O tipo do planetóide que eu acho mais legal A bolinha pereca ou esse de água? O de água Eu acho muito bonito e eu não sei Ele dá um efeito legal É, e é engraçado que se você for devagarinho Você fica meio preso nele Aham Mas se você for rápido Você atravessa ele completamente Sim Mas não sei É um jogo que assim É totalmente simples Fora esse poderzinho Comando é pular e apertar pros lados Eu tenho jogado com teclado e mouse Não com... Aliás, com teclado só Nem usando mouse Dá pra usar controle também Dá pra usar mouse E... Não é o tipo... O jogo até tenta te explicar logicamente no começo Que a sua orientação faz com que a direita e a esquerda funcionem Ah não, é muito mais feeling Total É feeling completo esse jogo É porque assim, se eu não me engano A tecla da direita sempre vai ser horário, o sentido E a tecla da esquerda sempre vai ser anti-horário Não importa onde você esteja Então a lógica é essa Só que eu nunca utilizei essa lógica No final você, tipo Você dá uma... Aperta um botão pra ver pra onde está indo E aí você vai e corrige e tal Ah E ele intercala também com umas historinhas O que você achou delas até agora? Elas não fizeram muito sentido pra mim Ah, elas não fizeram muito sentido Só que eu gostei de como ela é feita Porque ele tenta dar uma certa A profundidade pro assunto que ele está tratando Que é basicamente morte E ao mesmo tempo tem um pouquinho de comédia Eu não sei se você chegou Acho que você já conheceu o Néo Velho, por exemplo Sim, que tem a parte lá da caçada Que você não pode levar comida Que ele fica bravo É, eu achei engraçadinho E depois você vai encontrar O último personagem que eu encontrei Aliás, que eu fui apresentado É uma velhinha Aquilo tem dificuldades É, esse daí foi um que eu demorei um tiquinho pra fazer também Mas é tudo assim Esse jogo, ele é basicamente um puzzle de movimentação, né? E... Você raramente fica preso Tipo, você erra algumas vezes, mas depois vum, vai Ah, o animal que eu tenho É, não é isso Ok Porque isso é uma mecânica desse jogo Você ativa as historinhas assim, não é? Você encontra o espírito de um animal No caso tem, sei lá, uma pomba É um pinguim, cara Não é um pinguim nem feijão É um pinguim isso aí Olha as patas dele, isso não é um pinguim, cara Ué, você nunca viu o pato de pinguim? E... não E aí você tem que achar a ossada desse animal morto e botar o espírito Mas pelo visto também tem uma questão de você encontrar Ok, aqui a gente vai pegar o poder, então É Você pegou o Heavy Heart primeiro e esse é o Light Heart E aí é o... Ah, ele faz esses puzzlesinhos, né? É, que é aquele puzzle quando eu era moleque eu fazia isso É, eu odiava esses puzzles Ok Porque basicamente a bolinha é atraída a você, né? Sim, sim É como se o planeta onde... o planetóide onde a bolinha tá não tem gravidade e ela é atraída pela sua Até agora isso tem sido bem simples e direto Eu não sei saltar nem pensar nada Ah, eu também não Esse daí foi... é o segundo que você faz, né? É Eu também fiz E não tem nenhuma dificuldade real aí É só você, tipo, achou o caminho, agora é só ir... É, então, que eu fiquei me indagando se mais pra frente teria alguma coisa que você tem que saltar na hora correta Ah, eu imagino que sim Pra sua gravidade influenciar menos nessa bolinha e tal E aí, gente Ah, tá, eu consigo ficar assim É, é bom pra alguns momentos, sabe? Quando você quer diminuir... Você quer fugir da gravidade de um planeta, assim? É, ou quando você quer diminuir a velocidade no qual você tá entrando na gravidade de algum planeta Pra você não passar voando dele, sabe? Coisas assim E você fica parado no ar, basicamente Dá, dá pra ser Então eu posso ficar parado aqui, grudar nesse planeta E aí, corrigir esse pulo Isso Isso é didático? Né? Ah... Posso fazer isso também agora? É, e assim, ele vai indo cada vez mais longe com esse poderzinho Porque é como se você estivesse ignorando a gravidade mais próxima E aí, só que ainda assim ela é atingida de alguma maneira Então, o... É, você tem um controle bem maior, então, pelo visto É E os outros... Pega aquele outro, o próximo poder ali É, eu só ia mostrar aqui antes o mapinho Que aqui é de onde você vem Aham E aí é o hub ali embaixo, né? Mais ou menos um hub É, aqui é um black hole, né? Que é onde o objetivo do jogo é dado a vocês Tem que coletar basicamente tudo daqueles mundos Sim E trazer de volta pra lá Pra ver que não é o jogo maior do mundo e tal Depois de pegar aquele poder eu posso até abrir esse daqui Aliás, eu já abri sem querer agora Mas você tá vendo que tem outro poder ali? Ah, sim, é, eu não vi Ah, então Deixa eu pegar o... Dá água É que é um efeito interessante Ele dá uma... Ah, Sparrow É um Sparrow o espírito que eu tenho Viu? Um pinguim Um pinguim, exatamente Aqui que é legal, né? Que você tem que fazer Olha que fundo bonito É, não Esse jogo eu tô achando muito bonito Ah, apesar Eu acho ele muito bonito, mas Mas tem uma coisa que é Que eu acho que quando ele faz a apresentação de personagens Naquela mini CG dele Eu acho que ali ele fica feio Eu não gosto muito da arte com a qual as histórias são contadas Exato, então Essa mini CG Ali eu não acho muito legal Acho que é meio feio No jogo eu acho muito bonito Então a partir de agora qualquer planeta que eu andar em cima Vira de água? Não qualquer É, porque o que você faz é terraformar o planeta, né? Com esse poder Então alguns planetas você pode terraformar Só que daí depende também do tamanho do seu cabelo Que é como se fosse o seu poder Então quando você coloca o cabelo branco você não faz nada E o azul você terraforma os planetas Interessante, ele tá mais complexo do que eu antecipei que ele seria inicialmente Pois é Ah, esse aqui Ah tá, tem essa formacinha indicando que eu posso terraformar E aí fica claro o porquê que eu quero Porque eu quero... É, entrar no cerne, no núcleo do planeta Agora... Eu vou pra aquele outro mundo pra gente ver É, porque você vai pegar terra Então eu imagino que você vai conseguir fazer alguma outra coisa diferente Fazer o panter de água talvez virar sólido? Porque... não, porque o de água... Ah não, pode ser, pode ser o de água virar sólido Mas o de gelo, por exemplo, com esse mesmo poder de terraformar Você também transforma ele em... É, claro, mas eu acho que eu não tenho o poder necessário aqui Ou é, porque... Ah não, espera Quanto mais longe eu tô Mais tá crescendo aqui É... Parece um buraco negro crescendo Que medo, né? Ok, ok Ok, isso é uma mecânica nova, eu não tinha visto até agora Eu também não Me dá a impressão que não tem mais nenhum planeta me segurando naquele lugar Você vai voar pra sempre Então, esse jogo, ele cai na mesma categoria que a gente conversou em outro podcast Eu não lembro qual Acho que foi o último Mothership, talvez Ou anterior a esse No qual a gente conversou sobre jogos Olha que bonito, tem um navio Eu acho que eu estou terraformando o de água agora Aham É Ah, e o navio sai Uh, uma estrelinha Ah, que legal, olha que bonito Enfim, esse jogo pra mim ele cai na mesma categoria que a gente tava conversando nesse outro podcast Que foi... Que é jogos que... Eles não são claramente de terror Mas ele tem um... Algo que te dá medo É, eles tem um tom meio estranho, sabe? Que pra mim acaba me dando medo Que é, por exemplo, nesse caso é a questão de você estar sozinho no universo E a qualquer momento você pode simplesmente se soltar de todos os... Os planetas invagar E vagar pra sempre É Que nem aquele episódio de Futurama que o Bender sai voando Sim, sim, sim Então me dá um tom meio de... Porra, é... É estranho É... Eu fico meio com medo, sabe? Aham Foi legal que agora teve uma historinha mais e tal Uhum É, quando você chega no... No buraco negro ali Você vai apresentar também uma outra historinha É uma... Uma salamandra gigante? É... É um mestre Alguma coisa assim Eu posso ter mais de um espírito me seguindo ao mesmo tempo? Pode É do tamanho do seu cabelo, né? Ah, é isso? É Eu não tinha entendido até agora o que eu queria fazer no meu cabelo Eles ficam presos no seu cabelo E o cabelo também é o... É da onde sai o poder pra você até reformar as coisas, né? Uhum Volta aqui É que os animais, eles meio que seguem o seu mesmo movimento, né? É, eu percebi, meio espelhado, né? E o que você tá achando do jogo? Eu falei que eu tô achando... Ah, eu gostei Eu acho ele... Eu acho ele uma experiência calminha, relaxante, assim É... Eu gostei de jogar um pouquinho e parar, sabe? Eu tinha jogado uma meia hora antes desse ponto E considerando, vai, meia hora eu fiz um mundo São cinco ou seis mundos Acho que é um jogo de umas três horas, provavelmente A gente tá falando aqui Sim, sim Quanto tá no Steam? Ah, eu creio que ele tá algo como vinte reais Ok O bicho que eu peguei não é esse aqui É esse aqui de cima, não é? Ah, ele tá até brilhando pra indicar aqui, sim É Vamos tentar fazer um bicho pra gente... Eu queria ver só se, tipo, acontece alguma coisa de... Ué, onde tá? Ah, não, é esse Eu já peguei É Não é que eu pensei que esse... Era aí que o bicho tava, mas é no próximo Ah, uma coisa que eu queria ver se tem algum tipo de chefão Ou é só tudo puzzle mesmo Mas parece que é só tudo puzzle, né? É, quer dizer, pode ser que haja alguma surpresa, mas eu... Eu ficaria surpreso se houvesse, sabe? Ali, o Gravity Heart, né? Outro poder, né? Sim Então cada constelação, né? Porque você tá vagando pelas constelações, pelo que eu tô entendendo Tem um poder diferente, né? Parece que sim Opa, não, eu não quero terraformar isso aqui Porque se eu terraformar, eu não consigo pegar a estrela Exato Aí eu tenho uma dúvida, o que acontece, né? Você deve ter que sair e voltar? É verdade, né? Porque aí você não tem estrela É É, não sei Mas é que agora eu já tenho o poder, então E pegar o espírito, a ossada É, é o que eu falhei Pegar aquela hora E a música, como você falou, eu achei legal também Porque ela muda bem devagarzinho, né? Tipo, ela tem um tom a mais, um a menos É essa arte que eu não gosto muito É, eu também não É nas apresentações que eu acho meio E eu gostei da voz Dos personagens, como um todo É uma boa apresenta... Ah, não teve historinha? Dessa vez não Ah, não, acho que vai ter agora Ele virou florzinha Não Pegar umas florzinhas aqui Uou Não Não Adeus, mundo aí Você errou, você errou, você errou, sabe? É esse que eu tenho Tipo, você errou a trajetória Você vai... Agora eu virei a Sandra Bullock Aí é só você achar uma Estação Espacial Russa, né? Russa, coreana, o que que é? Ah, acho que é chinês ou coreana Não era o... Se bem que tem também uma russa Tem uma russa também É, uma coisa que eu percebi até agora Porque o jogo, quando você pega o poder de terraformar Você... A primeira coisa que eu te aviso é Você precisa ter poder pra você conseguir fazer Pelo que eu entendi da história até agora A gente morreu É, você é essa menininha E a gente morreu É E a mãe dela morreu antes E aí é essa sua irmã mais velha que tá cuidando da família Ou morreu ou foi embora Não tenho certeza agora E ela não... Vocês têm... Tretas 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 É ok Eddie está me ensinando a geometria sagrada O que? Você sabia que o universo todo é feito de trângulos? Ah... Sabia que o universo todo é feito de trângulos? Eu imaginava Isso é a Terra Se você a inscriber dentro de um pentágono perfeito E você desenhar cinco mais perfeitos por meio das correntes Acho que estão ensinando sobre gravidade Você deriva a tamanho da lua Relativo com a Terra Que? Hum Certo, certo? A verdade é muito mais interessante que as histórias de trângulos Ok, agora você parece... É verdade, mas jogos nunca mentiram pra mim Tirando Assassin's Creed Nem Assassin's Creed, cara Nem Assassin's Creed Ah, mas eu acho que é isso Eu não quero mostrar muito mais além Porque, tipo, é meio essa a ideia Deixa eu ver Uma fase nova vai desse mundo aqui Que vai apresentar provavelmente alguma coisa nova Solar Bear Caralho Um urso solar, cara Eu acho que isso é uma... É uma terceira... Ih Aí, ó Vamos ver se eu ficar longe ou acontecer alguma coisa Não Será que você não tem que terraformar isso aí, não? Vamos ver Eu acho que é com azul mesmo Não? Ah, é uma rodinha Eu tô girando Uh Se eu parar... Ah, tá, não Ah, não Tem que ser rápido Ah, mas peraí Será que meu cabelo ele fica assim? E aí se eu saltar Não Porque parou de crescer, não parou? Não, tá crescendo ainda Agora parou, agora parou Não, meu pano foi horrível Foi terrível Tá, já dá pra ver como vai ficar mais desafiador esse jogo, então Deixa eu ver uma última vez Já dá puta Pegou, boa Ou seja, tem novas mecânicas aparecendo em cada... É, esse Soaring Heart, provavelmente você vai ganhar mais um poder Sim Ah, eu achei interessante o jogo Eu gostei, eu também gostei dele Ah, então é isso A Gravity Ghost tá disponível no Steam É isso, então Obrigado, Teixeira Valeu Até mais Até mais